Eu sou muito estudada, então a gente fica muito desejoso de contar para vocês que é o trabalho do pesquisador. A gente costuma dizer que o trabalho do pesquisador a gente precisa sair um pouco do claus, porque o pesquisador ele fica muito envolvido com as suas pesquisas e a Conceição é um exemplo muito determinado disso. Então quando a gente tem a oportunidade de contar a boa nova das pesquisas, a gente faz exatamente esse presentão que a gente queria que vocês entendessem. A gente entende que o cafezinho que a Dani organizou ali para nós é um afeto muito sério, muito cuidatoso, mas a gente queria muito celebrar sempre os nossos encontros com o alimento do conhecimento, com o alimento da alma. Então essas palavras da Conceição sempre são muito sérias. Desde o pequenininho que ouviu uma, duas, três, quatro palavras, até nós que somos mais adultos e mais amadurecidos, eu espero que vocês levem para casa um pouco dessa informação. Conceição diz que o nosso sangue índio, diz que a gente está em um lugar muito sagrado. Eu acho que a gente está em um lugar extremamente sagrado, sim, extremamente...